Música Depois de três vitórias seguidas no Brasileirão, o São Paulo ficou no empate com o Juventude no último domingo pela 18ª rodada do torneio. O São Paulo até chegou mais perto da vitória, mas sofreu um gol nos acréscimos e deixou o Caxias do Sul com apenas um ponto. Acontece que o São Paulo vem sendo constantemente vazado nos últimos oito compromissos. A defesa de São Paulo só passou em branco, em um, na vitória por 1 a 0 sobre o Esporte. No período, foram 10 gols dos rivais, resultando em uma média de 1,25 gol por jogo. Ao todo, foram 34 finalizações certas na meta de Volpe, segundo dados do FuteStars. Dessa forma, portanto, o São Paulo sofre um gol a cada 3,4 arremates no alvo. Agora, Crespo terá quase duas semanas para tentar ajustar o seu sistema defensivo antes do próximo jogo, que será contra o Fluminense no Maracanã, no dia 12 de setembro, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras contratou o lateral-direito Lucas Senna, que vai reforçar a equipe sub-20 do clube. O jogador de 20 anos fez a sua formação completa no São Paulo e deixou a equipe após não renovar o seu contrato. Lucas Senna assinou o contrato definitivo com o Palmeiras, válido até janeiro de 2022, com a possibilidade de renovação. O contrato já foi registrado no BID da CBF na última terça-feira. O contrato de Senna com o São Paulo era válido até junho deste ano. Após o jogador recusar a primeira oferta de renovação oferecida pelo clube, as partes não se acertaram mais e o lateral-direito ficou livre para acertar com a nova equipe. Ele nem chegou a disputar uma partida pelo time profissional do São Paulo. Em entrevista, a TV oficial de São Paulo, Caleri, classificou o São Paulo como o lugar onde se sentiu mais confortável e comemorou o fim da negociação. O argentino assinou o contrato de empréstimo até o fim de 2022 com preço fixado de compra em R$ 15,5 milhões. Estou muito contente e feliz por voltar. Esse é o lugar onde me sinto mais confortável, onde mais me respeitaram, onde mais gostaram de mim. Espero fazer o mesmo trabalho da primeira vez. Acredito que eu posso fazer isso. Vou dar tudo por essa camisa. Tomara que eu possa fazer os mesmos gols que eu fiz e ajudar a equipe. Sou muito grato a todos. O vídeo de apresentação me encantou. Me emocionou um pouco. Espero voltar a respeitar esse clube como ele me respeitou. Dando tudo por essa camisa. Acrescentou Caleri? O jogador ainda elogiou o técnico Crespo, com quem o atacante está ansioso para trabalhar. Vai ser uma honra ser treinado pelo Crespo. Como o jogador todo sabe o que ele foi. Referência na seleção argentina por muitos anos. Jogou muitas temporadas na Europa. Obviamente, para todos os entravantes, trate-se de uma pessoa que devemos olhar e nos esperar. Creio que ele pode dar muitos conselhos para os atacantes marcar gols, que é o mais importante. Disse Caleri. O jogador é o terceiro argentino no elenco do São Paulo. Se juntando a Benítez e Rigoni. Além da dupla, Arboleda, Orejuela, Gabriel Neves, João Roas, Galeano e Éder são os estrangeiros do São Paulo. Acredito que seja muito bom ter esse ambiente familiar. Tem muitos argentinos, além de eu ter vivido seis meses no Brasil e já conhecer tudo. É sempre bom ter gente que fala o mesmo idioma, que conhece melhor os seus costumes. Mas aqui somos um grupo, brasileiros, argentinos, sul-americanos, de toda parte. Espero que todos sejamos um grande grupo para conseguir nossos objetivos. Finalizou Caleri?